Irmãos e irmãs, uma alegria, pode dizer uma palavra sobre essa semana do Cerco de Jericó. E hoje celebramos a Missa da Saúde. A Secretaria da Saúde também se envolveu, na verdade, todo município, toda comunidade, em vista dessas pessoas que sofrem em nossas comunidades. Precisam da solidariedade, a bênção de Deus. A missa tinha muita participação, era realmente uma bênção. Tantas pessoas doentes, outras com outros problemas, mas todos, todos vieram porque precisam e querem a bênção de Deus. Então foi um momento muito especial de uma igreja cheia de tanta participação. Isso certamente são pessoas de fé que vêm buscar aqui, na igreja, na comunidade, algo que certamente não vão encontrar em qualquer parte, mas a bênção de Deus. E no fim da missa nós damos a bênção da saúde e, sobretudo, para as pessoas mais necessitadas, os doentes, os idosos, receberam também a unção dos enfermos, que foi outra bênção. Que essas pessoas muitas vezes são, até eles esquecem a igreja, às vezes, também não sabem todos que estão necessitadas. E hoje tiveram essa oportunidade. Então, muito obrigado a todos que organizaram esse cerco de Jericó, aos padres que hoje participaram nesta missa tão bonita. E que Deus abençoe, guarde, e que Dom Rione, junto de Deus e Nossa Senhora em São José, envie muitas bênçãos sobre esta comunidade e sobre nossa Diocese. Obrigado.